A gente viu, né, já com relação aos tipos de substâncias, né, estranhos ou tipos de invasores, que eles podem ser endógenos ou exógenos, lembram? A questão dos invasores chamados exógenos, ou seja, que vivem na forma, né, estão mais relacionados à parte extracelular, tá, são, né, submetidos, só têm influência com relação aos anticorpos, tá, então, qualquer substância estranha, proteína estranha, o corpo estranho que seja, micro-organismo invasor que seja na forma extracelular, a forma efetora, né, ao ponto de determinar, determinar a captura que vai possibilitar a destruição dos dentórios é justamente pela formação de anticorpos. A esse tipo de resposta, a gente dá o nome de resposta imune humoral, tá, o que que é humoral? O humoral tá relacionado a líquidos, né, então, tá subindo no espaço, nos líquidos extravasculares, nos líquidos cavitários, tá, que é justamente onde você tem substâncias solúveis a esse líquido, tá, então, são produzidos diferentes tipos de celulares, a gente vai falar, que tem a função, justamente, de detectar, né, ou melhor, se ligar a esses invasores extracelulares, os invasores exógenos, e por isso, né, eles estão solúveis nessas substâncias, nesses líquidos aí, tá, então, justamente, né, os fluidos corpóreos comumente são chamados de humor, né, então, a gente vê o morvítrio, por exemplo, é um fluido cavitário, então, você tem a parte, justamente, são encontrados nesses tipos de substâncias, nesses tipos de locais, e pra isso, a gente dá o nome de resposta imune humoral. Então, falou de resposta imune humoral, a substância ou a forma efetora de ação do resposta imune humoral é a produção de anticorpos, tá. Por outro lado, a gente tem os invasores endógenos, né, os invasores que estão no espaço intracelular. Muitas vezes podem ser, né, de vírus, por exemplo, infectando uma célula, bactérias da sua forma intracelular também, né, algumas bactérias têm capacidade de sobrevivência dentro de algumas células, tá, como também próprias células do organismo, por exemplo, células neoplásicas, células que deixam, né, de exercer a função ou mudam a morfologia, essas células já têm que ser retiradas do organismo. Então, a gente vai ver que existe, por parte da resposta imune adaptativa, uma forma efetora de combater justamente esses invasores endógenos, essas substâncias ou micro-organismos endógenos. Então, a parte, né, que seria a forma efetora desse tipo de resposta, justamente são células especiais programadas para, ou têm a função, melhor dizendo, de destruir outras células, destruir outros fatores, outros invasores intracelulares, tá. Então, dado ao grupo, a gente chama dessas células chamadas de células citotóxicas, né, ou seja, que produzem substâncias capazes de determinar a morte de outras células, tá. Então, tóxica, obviamente, a célula, tá bom. Para esse tipo de resposta, a gente chama o nome de resposta imune celular, por justamente determinar esse tipo de, né, de, 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 de forma de exercer essa função, tá. Por meio de células especiais causando destruição desses invasores endógenos, tá bom. Então, a resposta imune, o moral e a resposta imune celular que vão compor esse sistema imune adaptativo. Tá ok? Tá bom? Então, ambas as respostas, elas compreendem aí o sistema imune adaptativo. Ou seja, é a última barreira de defesa, né, é a forma mais específica para combater um determinado micro-organismo, um determinado invasor. Seja ele exógeno, seja ele endógeno, tá certo. Só que a gente vai ver que dependente aí, né, do tipo de invasor, a gente vai ver isso mais no final do curso, onde a gente vai ter aulas específicas relacionadas a diferentes tipos de patógenos, né, a gente vai falar de resposta imune a vírus, a bactérias, a parasitas, né, uma série aí de fatores, de formas de resposta imune. E a gente vai ver que, por exemplo, você tem determinados tipos de patógenos que ele pode exercer, estimular ambas essas respostas. Então, a gente vai ver que em muitas situações, a gente tem esse duplo, esse amplo estímulo de resposta imune, tanto imoral como também celular. Mas, logicamente, alguns patógenos, por ter mais característica endógena, ele acaba estimulando muito mais a resposta imunicelular do que a um moral. Tá? Ô, graças a Deus, o ar está funcionando. Diga, Gabriel. Não, a questão do linfócito, ele vai ter ação nos dois, nos dois tipos de patógenos, tá? Nos dois tipos de micro-organismos. Então, a gente vai ver que, por exemplo, existem linfócitos B, que são relacionados a células precursoras de plasmós que formam, que produzem os anticorpos, que são responsáveis aos invasores exógenos, por exemplo. Você tem linfócitos B, que diferenciam em citotóxicos e ação com a resposta celular. Tá? A gente com isso. Tá bem? Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho da resposta imune moral e celular, mas de forma mais geral, para a gente entender algumas dessas funções. Diga, Gabriel. Qualquer tipo de infecção, o que vai dar, ela vai atuar, né? Igual, por exemplo, isso a gente vai falar muito da questão, porque ambas aqui têm uma capacidade específica, que só o sistema imune adaptativo tem, que é a formação e criação de células de memória, por exemplo. Então, cada vez mais, cada vez que você tem uma reincidência, aquele desafio em determinada bactéria, por exemplo, você entra em contato várias vezes. Cada vez, cada nova vez que você entra em contato, você tem uma resposta até mais rápida do organismo, porque você tem a produção, do sistema imune, porque você tem a produção de células de memória também. Tanto a resposta imune moral como o celular, você tem isso. Então, o sistema imune age independente das vezes que tiver a infecção, que tiver em contato com esse agente. Tudo bem, gente? Então, a gente vai falar da resposta imune moral, de forma geral. E para a gente se relembrar, a gente falou de resposta imune moral, está relacionado com partículas presentes em líquidos. Não era isso? Partículas específicas do sistema imune que estão solúveis em água nos diferentes espaços. Entra-se intravascular, você tem espaço intersticial, espaço capitário, uma série de diferentes. Então, uma dessas situações em que a gente encontra, cujo principal representante ou símbolo de uma resposta moral é o anticorpo, a produção de anticorpos, a gente tem que observar também onde é que estão presentes esses anticorpos. Os anticorpos, eles são amplamente distribuídos no organismo, mas principalmente dentro dos vasos sanguíneos. E geralmente o que a gente utiliza, o pessoal que paga microbiologia veterinária, eles tiveram uma aula de diagnóstico, de métodos de diagnóstico com a professora Suzana, e viram lá que grande parte dos diagnósticos de doenças são feitos por meio de sorologia. Lembram disso? O que passa a ser então um exame sorológico? Justamente exames que visam a detecção desses anticorpos específicos para determinados antígenos. Então é muito importante, como vocês já sabem, que os anticorpos estão presentes no soro. Agora, qual que é a diferença entre soro e plasma sanguíneo? Soro também não seria a parte líquida do sangue? Plasma não seria também a parte líquida do sangue? Isso. E a gente viu que essa descoberta, lá desde o que é uma resposta imune, a detecção do anticorpo, foi feita por esse pesquisador aqui, muito comum na área da microbiologia, que a gente se descansar de ouvir falar na microgeral, o Louis Pasteur, que juntamente com o Eduardo Gennett, tiveram aí toda a repercussão com relação, e também o Louis Pasteur teve a sua contribuição na imunologia. Então a descoberta justamente dessas poções, desses anticorpos, foram vistos justamente naquela situação que a gente falou, da introdução à imunologia, que foi o estabelecimento da primeira forma de imunização, a primeira forma da vacinação. Então viram que os animais que foram expostos a um determinado micro-organismo, um determinado invasor, tiveram a formação de anticorpos no sangue deles. Tá certo? Então esse tipo de resposta, ou esse tipo de fragmento relacionado à resposta humoral, é encontrado no soro sanguíneo. Então o soro, e só para lembrar, é a parte líquida também do sangue. Só que qual que é a grande diferença que a gente fala do plasma para o soro? O soro justamente, o Igor falou aí, a questão do soro é você ter a formação de um coágulo. Então se você colher o sangue, você deixar ele naquele frasco, sem anticoagulante, a presença ali, deixar exposto ali, o que vai acontecer? Toda aquela, aquele conjunto de células, ele vai formar um coágulo. E liberar ali você ter o que? A parte líquida que a gente chama de soro. É nesse soro aí que você tem a presença de anticorpos. Então o soro limpo, você vai ter o anticorpo, e no coágulo você tem aí, a maioria das células são hemácias, juntamente com os glóbulos brancos aí. Tá certo? E o plasma? Qual que é a diferença do plasma? De um soro? O plasma, você consegue identificar anticorpo no plasma? Lógico. Também, é a parte líquida do sangue ali, onde tem os anticorpos solúveis nesse líquido. Acontece que a aquisição do plasma só é possível quando você presenta uma substância anticoagulante. Então a diferença prática entre um plasma e o que é o soro, é que o soro é a parte líquida resultante da formação de um coágulo. A retração do coágulo depende, dividindo a parte líquida da parte celular. Enquanto o plasma, ele é observado quando você faz também essa divisão, porém, sem haver a retração do coágulo. Então o plasma sanguíneo é a forma in natura praticamente do líquido que está no espaço intracelular. Então, tanto no plasma como também no soro, você vai ter a presença de anticorpos. Então significa que os anticorpos estão presentes na parte líquida do sangue. Então, tudo bem? Qual que é a grande diferença entre soro e plasma? O que aconteceu aí? A formação do coágulo e no outro não. Por que que é a formação do coágulo quando você deixa um frasco sem anticoagulante? O que que tem no sangue, no animal, sangue mesmo, qualquer ser vivo, que apresenta esse mecanismo de determinar a coagulação? Plaquetas. O que mais? Isso. É exatamente essa a grande diferença em relação soro e plasma. É a questão da presença ou ausência do fibrinogênio. A questão é que depois da opção do fibrinogênio sendo transformado em fibrina, você vai ter todo o que? Uma formação de uma rede de coagulação. Está certo? Isso vai acontecer em qual? No soro ou no plasma? No soro. Justamente faz com que o plasma, isso é adquirido quando você utiliza uma substância anticoagulante, quando não há conversão de fibrinogênio em fibrina. Então, a ação desse anticoagulante que você utiliza, por exemplo, num frasco para colher sangue de um animal, colher sangue de uma pessoa para fazer diagnóstico sorológico, muitas vezes você está utilizando uma substância anticoagulante que impede essa transformação do fibrinogênio em fibrina. Resultando no que? A não formação do coágulo. Mas, com relação aos aspectos imunológicos, soro e plasma, com relação à imunologia, é a mesma coisa. É fonte, tanto de anticorpos no soro, como também de anticorpos no plasma. Não muda nada. Sim, no plasma você só consegue obter justamente por meio de centrifugação, no laboratório. Então, tanto faz. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que tanto o soro, como também no plasma, você vai ter anticorpos. Então, tanto na parte... Qual que é a presença do anticorpos? Na parte líquida do sangue. Independente da forma de você conseguir essa parte líquida, seja pela centrifugação, no caso de utilizar o anticoagulante, ou mesmo pela retração espontânea do coágulo pela formação. Tá? Tudo bem? Então, essa é a grande diferença com relação a isso. Sim, exatamente. Sim. Mas ambos, o que importa aqui é a gente ter a presença de anticorpos. Tá? Sim, para o plasma você adquire o plasma, sim. Tá? Vamos ver isso bastante na parte, na disciplina de semiologia. Começar a fazer punção em veia para retirada de sangue, para você, por exemplo, fazer um hematócrito. Né? Fazer um exame, aí, por exemplo, vocês vão ver na disciplina de patologia clínica. Tá? Você fazer um exame, você fazer um hemograma, fazer um exame de sangue. Tá? É necessário que você colhe, obviamente, esse sangue num frasco com o anticoagulante. Você não pode ter retração no palco. Como é que você vai fazer contagem de células, fazer uma série de outros fatores. Tá? Tudo bem? Mas o que que importa? O que que vocês descobriram? Que a imunidade que determinava a resistência desses animais, né? Que entrava em contato com determinado agente infeccioso, essa imunidade estava presente no soro. Tá? Por meio da formação desses anticorpos. Então, viam que, por exemplo, um animal vacinado, se fosse colhido o soro desse animal, e esse soro sendo administrado para um animal que ainda não entrou em contato com aquele agente específico, esse animal normal, se fosse desafiado para esse micro-organismo, ele seria uma resposta imune, específica, mas resistente temporariamente. Esse é um exemplo da utilização de soro como algo, como uma substância imunológica, por exemplo, é o que comumente vocês já ouviram falar, por exemplo, soro antiofídico, soro antitetânico, tá? Qual que é a diferença entre o soro e uma vacina, por exemplo? Exatamente. O soro já está sendo administrado é uma forma passiva de resposta e imediata, de ação temporária, já que o anticorpo não dura para sempre, né? A diferença da vacina é que você está estimulando aquele animal daí a produzir uma resposta imune, que essa resposta imune fica duradoura, apresentando células de memória, então o seu índice é em contato de novo com esse patógeno, vai determinar uma resposta imune específica também, tá certo? Então essa diferença do soro, você vê que você já tem anticorpos prontos ali sendo administrados no animal, tá? O que vai proteger ele por um período mais curto de tempo, mas protege, muitas vezes consegue eliminar a infecção, tá? Muitas vezes aqui, alguém já foi picado por cobra aqui ou não? 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 Ninguém tomou? Aranha? Tá? Tomou soro? Não. Tomou? Né? Então tomou soro. Para que serve esse soro? Já tem anticorpos prontos para inibir a ação da toxina ali, tá? Entende com isso. Bom, então quais seriam esses fatores protetores aí da resposta imune e humoral? Justamente a presença de anticorpos, tá? A aula que vem a gente vai ver especificamente o que são esses anticorpos, qual que é a classe, como que é a estrutura, tá? E a função desses anticorpos. Mas a primeira momento a gente vai ver os aspectos gerais, tá? Esses anticorpos nada mais são do que proteínas sintetizadas por células específicas do sistema imune, tá? Chamados linfócitos. Tá bom? Esses anticorpos eles são proteínas comumente liberadas por essas células que caem na corrente sanguínea, tá? E aí se tornam solúveis, tá bom? Então esses anticorpos eles são criados resultado de a interação do organismo frente a diferentes substâncias estranhas, tá? Então esses anticorpos são encontrados justamente em animais, em pessoas que entraram em contato com o micro-organismo, com o patógeno, com o invasor, algo não próprio ao organismo. Tá certo? Então qualquer situação que cada um aqui de vocês entrar em contato com uma bactéria, entrar em contato com um vírus, pode nem causar infecção, mas o seu organismo vai converter, vai interagir com aquele tipo de substância e vai induzir a formação de uma resposta imune. Tá certo? Então muitos dos estudos hoje utilizados dentro da medicina veterinária, mas também por uma forma de diagnóstico até na medicina humana também, justamente visa a identificação de anticorpos específicos. Tá? Um dos testes mais importantes, por exemplo, citando um exemplo para vocês, especialmente saúde pública, é a questão, por exemplo, teste para identificar se uma pessoa ela é positiva ou não a infecção pelo vírus da AIDS. Identifica o vírus nesse teste? Não, identifica se há anticorpos naquele indivíduo que são específicos ao vírus, o HIV. O teste. Pode dar negativo. Falso negativo, mas por quê? Porque ainda não deu tempo do meu organismo converter aquela ação, aquela resposta imune em produção de anticorpos. Gente, por isso. Tudo bem, gente? Então, os anticorpos nada mais é do resultado do organismo frente à presença de um micro-organismo, de um patógeno, de algo não próprio. Tá? Tudo bem? Bom, então, esses anticorpos, gente, comumente, vocês vão cansar de ver essa sigla, ou essa abreviatura, melhor dizendo, esse AC, que é um anticorpo. tá bom? Então, o anticorpo é criado toda vez que você tem a presença aí de uma substância estranha. Tá bom? Que pra essa substância estranha, a gente dá o nome de antígeno. Isso foi pergunta de prova, o que é um antígeno? Qualquer coisa que desenvolva uma resposta imune, tanto moral, quanto também celular. Tudo que é estranho no organismo, se ela induz uma resposta imune moral, se ela induz uma resposta imune celular, ela é considerada antígeno, e comumente a gente abrevia antígeno com essa sigla aqui, AG. Tá? Então, a gente vai cansar também de falar do antígeno ou de escrever dessa forma também. Tá bem? Bom, então você tem várias situações. De que forma que você tem a ação dos anticorpos da resposta imune moral? Essa ilustração aqui, só pra mostrar pra vocês que ela está representando aqui vários corpos estranhos aqui, né? Solúveis aí no líquido extracelular ou mesmo apresentando numa circulação sanguínea. De que forma você tem a forma efetora dos anticorpos? O anticorpo nada mais é de uma forma específica de ligação a esses antígenos. Então, junto a esses antígenos, você tem a possibilidade de você ter ligação a esses anticorpos. Tá? Então, de que forma somente a ligação do anticorpo é que vai determinar a destruição por parte do antígeno? Não. Você tem uma série também de outras reações, tá? No qual essa, na verdade, os anticorpos vão fazer a captura e depois, posteriormente, outras células efetoras vão determinar a destruição desses antígenos. Tá? A gente vai falar na próxima aula. Tudo bem? Bom, outra característica importante dos anticorpos é que eles são altamente específicos, gente. tá bom? Então, a gente vê uma diferença, por exemplo, a gente estava falando, deu até um exemplo retrasado, da questão do vírus da dengue. A gente está sofrendo, o Brasil sofrendo uma epidemia da dengue e a gente vê que tem diferentes tipos do vírus da dengue, né? Diferentes formas de apresentação da dengue. Tá certo? Não sei se vocês já ouviram alguma matéria, já ouviram falar alguma coisa relacionada que uma pessoa só pode contrair quatro vezes o vírus da dengue, ter o caso clínico, ter uma doença da dengue. Já ouviram falar isso? No máximo, quatro vezes. Por que que são relacionados a quatro vezes somente até uma pessoa pode ter dengue? Porque são quatro tipos diferentes do vírus. Tá? Uma vez, alguém aqui já teve dengue? Leve aqui a mão, gente, só pra gente fazer uma análise aí. Quantas pessoas já? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se pegar uma sessenta, então dez de sessenta. Essa é a diferença que você tem na faixa aí do quê? Uns vinte por cento mais ou menos. Menos até. Um pouquinho, mas é bastante gente. Tá certo? Então só pode pegar quatro vezes esse vírus da dengue. Por quê? Porque são quatro tipos diferentes de vírus. E uma vez que o organismo não é uma pessoa contrai o vírus da dengue, vai induzir toda uma resposta imune que vai formar anticorpos, vai formar uma resposta imune específica contra esse vírus da dengue. Tá certo? E a mesma coisa que você pega outra pessoa que já sofreu uma segunda vez por dengue. Significa o quê? Que foi um outro tipo de vírus que infectou. Por quê? Porque toda vez que você tem a formação de contato com o vírus, você tem a formação de uma resposta imune específica pra aquele vírus. Tá? Outro ponto importante, provavelmente alguém já falou, já ouviu falar que cada vez que vocês têm um quadro de gripe é causado por um vírus novo. Já ouviu falar isso? Tá? É algo verídico. Tá? Por quê? Porque você tem uma criação ao longo da resposta imune adaptativa que difere da inata que é a formação de uma memória imunológica. Então esses anticorpos, a resposta imune específica pra aquele vírus, vamos colocar um exemplo tipo 1, por exemplo, ela vai ter ação sobre um vírus, por exemplo, tipo 2? Não. É necessário você criar um organismo criar uma resposta imune específica pra esse segundo tipo de vírus. Tá certo? Então essa é uma característica importantíssima da resposta imune adaptativa que é a formação de uma resposta imune específica. Então, na resposta imune moral, a componente efetor da resposta imune é anticorpo, e também a gente vai ter a formação de anticorpos específicos que vão ter ação apenas àquele antígeno que estimulou a resposta à fabricação desses anticorpos específicos. Tudo bem? Então, por exemplo, vírus da dengue tipo 1, vou colocar um exemplo assim, vai ter uma formação, induzir a formação de anticorpos específicos somente contra esse tipo 1 do vírus. Se for um segundo tipo do vírus, esse tipo de anticorpos não vai ter ação nesse segundo vírus. por isso que você tem infecções aí rescindentes, mas de diferentes tipos de vírus. Então, o que está relacionado aqui bastante é essa especificidade anticorpos. Diga, tio. Chikungunya? Não entendi isso. É o tratamento? Por enquanto, é um tipo. Você tem subespécies, mas é uma espécie, o único genótipo que você tem reações cruzadas aí de imunidade também. Mas você tem variações, mas essas variações não induzem a formação necessariamente de uma nova indução de uma resposta imune. Seria algo fora aí da regra que a gente viu. Tudo bem? Então, aquilo que a gente já falou, por exemplo, gente, então, o que se leva à ação de anticorpos? Como que se dá a ação de anticorpos? Como é que o anticorpo neutraliza um agente infeccioso? Se ligando a ele. Por exemplo, se a gente quer identificar se uma pessoa, um organismo, alguém que seja, um animal, já entrou em contato com esse tipo de agente infeccioso aqui, ou melhor dizendo, dessa proteína estranha. Uma toxina tetânica, por exemplo. Tem uma bactéria que vocês vão ver na disciplina de microbiologia veterinária chamada Clostridium tetane. O Clostridium tetane justamente ele tem essa forma de liberação de uma toxina chamada de tetanopasmina, que é chamada toxina tetânica, que ela vai determinar um quadro neurológico no animal, uma quadra de disfunção neurológica no animal. Por exemplo, isso é muito comum por exemplo em equinos, cavalos, pelo tipo de comportamento, realmente são relacionados a machucados e podem se infectar. Essa toxina tetânica, por exemplo, se o animal já reagiu, já entrou em contato com essa toxina, qual que é a resposta natural do seu sistema imune? Ela vai fazer o que? Ela não vai produzir anticorpos contra essa toxina? Então esse animal, se pegar esse soro desse animal e tentar identificar por meio de sorologia, vai dar como positivo aquele animal que já entrou em contato com essa toxina. Concorda? Ou seja, esse animal que entrou em contato com a toxina ele vai induzir a formação de um anticorpo específico contra ela. Tá certo? Tá? De que forma então que um anticorpo age sobre esse antígeno, sobre essa toxina tetânica? Se a gente juntar um soro do animal onde está presente nesse soro o anticorpo se esse animal for soro positivo, se juntar com o antígeno, por exemplo, uma toxina tetânica aqui, por exemplo, se ele tiver um anticorpo específico esse antígeno, o que vai acontecer com esse soro aí, com essa mistura? Não vai ocorrer aqui a ligação do anticorpo junto ao antígeno? Então é muito comum nas provas sorológicas, um exemplo da brucellose, por exemplo, toxina tetânica também, é de haver uma aglutinação, uma ligação grande entre anticorpos e antígenos. Tá? Então dessa forma você faz a mistura ali desses dois e você vai ter a formação de grumos, como se fossem interações entre antígenos e anticorpos. Se não ocorrer essa ligação, essa distância vai estar homogênea e significa o quê? Que aquele animal vai ter ou não vai ter anticorpos? Não. Tá? Porque justamente são específicos. Tá bom? O que é importante vocês reconhecerem com relação à resposta imune humoral aqui? Que os órgãos que são unidades efetoras são anticorpos e eles são altamente específicos ao antígeno que induziu a formação desses anticorpos. Tudo bem? Diga. É, diretamente não. isso. Aí, por exemplo, a resposta é o último que virar o Nesquim vai ter que primeiramente lançar os linfócitos para ir lá dar o agir. Sempre vai chamar primeiro vai a o apoio dos linfócitos e apresentando para depois eles... Isso. Isso. Sempre assim. A gente vai falar na próxima aula que a gente vai falar de recirculação e alojamento de linfócitos. Vocês vão entender bem porque que você tem primeira parte o linfócito T auxiliar para depois você ter a estimulação do linfócito B e ele se modificar e se transformar em plasmose para daí liberar anticorpo. Porque justamente é a localização dessas células que está relacionada a essa apresentação inicial ao linfócito T do que o linfócito B. O linfócito B está localizado nos órgãos linfóides. Então você tem praticamente zero de linfócito B circulante no animal. Ao contrário dos linfócitos T. O linfócito T já vai ter uma ação local e mais distribuída no organismo. Porque o linfócito B é o produtor de anticorpos. O que é ele a célula efetora? A célula tem que estar presente até o local da infecção ali da ação da inflamação? O linfócito B para produzir anticorpos? Não, ele pode produzir a distância. Então são essas proteínas que ele secreta que tem que chegar nesses locais. Então digamos assim a atuação do linfócito B é a distância comparada ao linfócito T auxiliar e ao linfócito T citotóxico. Citotóxico não. Ele tem que estar ali onde está ocorrendo na infecção. Então por isso que eles são produzidos até em maior quantidade especialmente por ter uma ampla distribuição e recirculação no organismo. Sempre em infecção vai existir uma célula que vai ter uma maior afinidade uma maior facilidade de combater o que é naquilo mas sempre vai em tudo junto. Sim, tudo junto. Sim. É isso que eu quero falar para vocês. A mesma coisa que a gente fala na micro a gente está falando de replicação viral que ocorre tudo aquela bagunça praticamente dentro de uma célula a gente divide também essa questão da resposta imune para fins didáticos. Mas a gente vai ver que por exemplo ao mesmo tempo que você está tendo células exclusivas da resposta imune adaptativa como o linfócito atuando ainda assim você está tendo macrófago fazendo fagocitose você está tendo infiltrado inflamatório no local você está tendo liberação de citocinas atraindo ou inibindo diferentes células. Então é tudo ao mesmo tempo. Só que o primeiro que a gente faz a gente analisa parte por parte para depois no final do processo a gente conseguir observar o processo como um todo de forma mais global. É o contrário a gente vê a forma mais global e depois vai especificando só que para a gente entender imunologia e aí é uma das formas também que levam a gente ter diferentes livros na bibliografia você vai ver que muita gente tem grande dificuldade de pegar algum livro por exemplo que trata de forma mais global o assunto porque tem que destrinchar primeiro para depois você ver a forma mais global. E a maioria dos livros não traz como se fosse assim de forma cronológica a descrição de cada evento. Por quê? Porque é feito de uma forma generalizada. então isso tem uma dificuldade. A imunologia ela tem essa característica de ser algo muito mais complexo das outras. Por quê? Porque a gente acaba invertendo a forma também de administrar. Você acaba destrinchando primeiro todo o conteúdo para depois você juntar e ver a atuação. Outros conteúdos geralmente você vê a forma mais global e depois você destrincha de forma mais específica. Por isso. Tá bom? E para ficar ainda um pouco mais complexo é o quê? Que cada aula é necessário você ter o ensinamento aprendizado da aula anterior. Então por exemplo se a gente não entender o que é o mecanismo o que é a diferença entre invasores exógenos e endógenos como é que a gente vai entender a estimulação de uma resposta imunomoral ou celular? Então isso é muito importante. Tá bom gente? Então eu falo mais uma vez qualquer dúvida que vocês tenham parem e perguntem. Não levem dúvida para a próxima aula não. Tá bom? Bom, aqui gente a gente já começa a ver um pouco da aplicação desse conhecimento aí que a gente vai observar que para um organismo formar um anticorpo o que é necessário você ter nele nesse organismo? O que que induz a formação de anticorpo? O antígeno uma estrutura estranha não própria que induz a formação de uma resposta imune. O anticorpo ele só é criado só é liberado em grandes quantidades na circulação sanguínea ou mesmo na circulação como um todo a gente vai ver que tem linfática tem uma série de outras circulações como vocês já sabem também em um nível que possa combater neutralizar um patógeno quando ele estiver sendo estimulado por esse patógeno. Tá certo? Por exemplo uma vacina todo mundo aqui for tomar uma vacina para gripe aquela vacina que você tomou vai fazer o que para o seu organismo? Vai produzir uma resposta imune específica àquele patógeno que no caso é um vírus tá certo? Vírus ele não pode também estar presente no espaço extra celular? Pode Não tem como o organismo combater um vírus antes que ele entre e penetre em uma célula? Então não é importante uma resposta imoral também para a infecção viral? É Frente a isso o que a gente vê? O que a gente nota? Qual é o tempo mínimo necessário para que o organismo consiga produzir uma quantidade de anticorpos que seja capaz de neutralizar esse invasor? Alguém sabe? É regra geral para tudo que é patógeno? Não Por exemplo gripe uma gripe sazonal normal vocês vão pegar essa população que diz tudo a gripe é responsável por uma alta mortalidade? Nessa situação nossa aqui onde todo mundo tem boa saúde tirando a época de prova quase ninguém se alimenta dorme direito mas normalmente não come inseto não dorme tem uma vida normal saudável isso reflete obviamente nos resultados do seu sistema imune tá certo? Então digamos aqui está todo mundo na sua parte do conforto fisiológico o seu sistema imune também está agindo vagamente certo? O intervalo geralmente varia para você ter um nível de anticorpo que a gente fala de quantidade a gente dá o nome de título de anticorpo para a gente ter um título de anticorpo capaz de neutralizar um endógeno um organismo um agente feccioso você tem que ter no mínimo de a parte mais específica de 7 a 10 dias demora isso daí ou seja no caso de gripe quanto tempo dura uma gripe? é uma semana porque somente depois de 5 ou 7 dias aí que começa a melhorar os sintomas de uma gripe por exemplo que justamente está sendo criada uma resposta imune específica contra esse gripe logicamente para amenizar que vocês acabam tomando antes todo mundo acaba os antigripais né mas eles estão agindo no vírus da gripe? não eles estão determinando um conforto né para esse indivíduo para a pessoa ao ponto de que isso facilite a formação de uma resposta imune tá certo? por que que varia muito o estabelecimento dessa resposta imune de algo que neutralize de algo que proteja esse animal ou uma pessoa porque cada caso varia então a gente vai falar muito disso daí lá na disciplina do sexto período enfermidades infecciosas a gente vai juntar muito essa questão da imunologia com a microbiologia por exemplo por que? porque a resposta do indivíduo frente a uma infecção varia justamente conforme a capacidade dele de criar ou não uma resposta imune contra esse invasor então pelo meu tempo do meu sistema imune é o mesmo tempo por exemplo que seria do Islanael para criar uma resposta imune? não cada indivíduo tem sua particularidade então nessas situações a gente vê o que? aqui tem aspectos tem uma regra um padrão geral né de formação de uma resposta imune tá só pra gente ver o quanto isso é importante a gente falou da gripe que é uma doença que geralmente você tem um controle a mortalidade não é tão alta e a raiva? como que é o índice de taxa de mortalidade da raiva? praticamente 100% né se não for 100% ainda tem indivíduo que ainda fica com sequela né um em um milhão aí ó pra mais até isso pode acontecer né tem o protocolo aí tem até um menino em Recife lá que sobreviveu um caso de gaiva utilizou o protocolo americano mas aí são exceções da exceção a gente vê o que? tanto é que agora no Mato Grosso do Sul teve um caso de raiva humana né a gente nota o que? quanto tempo um caso de raiva por exemplo o custo da doença pode matar uma pessoa? será que dá tempo do organismo criar a resposta imune pra combater o vírus? não dá por quê? porque a agressão do agente ficcioso é muito maior que o organismo tem pra poder criar uma resposta imune específica pra ele estão entendendo? então por que primeiramente você tem aí mas o vírus da raiva voltando um pouquinho o vírus da raiva induz a formação de uma resposta imune específica contra ele? induz o organismo vai criar uma resposta imune específica? vai qual que é o problema disso daí? não dá tempo se o vírus fosse menos agressivo se ele infectasse qualquer outra célula independente de conseguir migrar para o sistema nervoso aí sim a gente nem teria problema com relação à raiva mas por que que é um grande problema? porque a doença ela age rapidamente o vírus acaba determinando lesão antes mesmo do organismo conseguir criar uma resposta ao ponto de neutralizar a ação desse vírus de que forma então o organismo consegue ficar protegido do vírus da raiva? só se tiver o que? a vacina tá certo? por que que com a vacina a gente consegue ficar protegido contra a ação do vírus da raiva? porque quando você toma a vacina quando é administrada a vacina no indivíduo dá tempo que aquela vacina vai ser convertida em proteção então se um dia ele entrar em contato com o vírus da raiva for lá mordido por um cachorro gato ou mesmo for mordido também por um morcego que forma for esse organismo já vai ter células de memória capazes aí de combater o vírus porque vai dar tempo de ter a formação justamente porque ele já tem células de memória tá certo? tudo bem? só ela um pouquinho não tem que tomar tem que fazer exames sorologia pra gente pra conseguir medir por exemplo a vacina a primeira vez você toma a vacina a vacina dela em três doses né você toma cinco tá bem tá bem imunizado ah porque você foi mordida ou seja foi pós-exposição né aí você tem diferentes protocolos ou antes né pré-exposição ou pós-exposição aí no caso da vacina pós-exposição você faz cinco doses com a medida de precaução né medida de emergencial inclusive na pré-exposição digamos você não foi exposto não tem risco por exemplo naquele momento de você ter o vírus e a doença progredir você toma três doses só que essa vacina ela vai ter formação de uma resposta imune ela vai por exemplo vamos pegar por exemplo nesse caso aqui tá olha lá gente pegar o seu exemplo pra gente ilustrar aqui muito bem você tomou a primeira dose da vacina o que vai acontecer com aquela antígeno vacinal ele não é algo estranho pro organismo o que o organismo como você chama da Sibeli que o organismo da Sibeli vai reconhecer aquele antígeno vai reconhecer como algo estranho o que vai fazer o organismo da Sibeli então vai produzir o que anticorpos vai produzir anticorpos até ele chegar numa escala o que alta certo dando uma a primeira vez que entrou em contato com aquele antígeno então ele vai produzir uma resposta imune considerada primária tá certo só que anticorpo dura pra sempre não então chega a um ponto que o nível de anticorpos circulantes vai cair tá certo digamos que pra proteger do vírus da raiva que seja um exemplo ele tem que atingir pelo menos esse nível aqui tá se ela não tomar uma segunda dose olha o que vai acontecer com o nível de anticorpos circulantes vai cair mas já essa resposta será que já foi suficiente pro organismo dela já produzir células de memória nessa primeira resposta primária produz tanto é que quando você administra uma segunda dose da vacina da raiva você não tá administrando de novo o mesmo antígeno então o organismo ele vai criar anticorpos a partir daquela informação que foi dada ali pelos antígenos como também o organismo já vai ter células de memória dessa resposta imune primária como é que vai ser essa segunda produção de anticorpos vai ser no mesmo nível que uma resposta imune primária vai ser maior que uma resposta imune primária por quê? porque além de ter o antígeno que está sendo administrado naquele momento já tem células de memória essa é a característica além de especificidade da resposta imune adaptativa tem que é a formação de células de memória o organismo a resposta imune ela só é completa quando consegue identificar aquele micro-organismo com algo estranho consegue capturar e antes de destruir esse micro-organismo o sistema imune consegue memorizar as características desse micro-organismo desse patógeno essas quatro características compõem um sistema imune adaptado um sistema imune adequado aos diferentes tipos de micro-organismos se não houvesse essa memorização as doses da vacina teriam que ser mais de cinco praticamente uma vez por mês e olhe lá ainda mas você tomou cinco então imagina cinco vezes exposto a esse antígeno da vacinal cada vez que é administrado um antígeno você tem o quê? formação de resposta imune então cada vez que você foi vacinado o seu organismo produzir um nível de anticorpo cada vez maior justamente por isso certo? por exemplo no caso da raiva não sei se ela está doente de raiva como aplicado porque não existe o soro também da raiva? existe? existe existe você tem a formação você faz as duas situações o soro como também a vacina a exposição o protocolo obedece as duas formas de administração tanto do soro como seja tem anticorpos pré-formados mais a vacinação a questão hã? sim fabricação do soro sim fala qual que é o grande problema da questão do vírus da raiva pra você evitar onde que o vírus está presente onde o vírus está presente no organismo animal? é no espaço o que? intracelular também então uma das formas de progressão da raiva é o que? é porque o vírus ele vai se locomvendo entre as células neuronais ao ponto de quem que atinge a resposta imune na célula é a resposta imune celular o soro você só tem anticorpo então o anticorpo ele age ele vai ter a função neutralizante quando o vírus ele está no espaço extracelular e não no espaço intracelular até ponto assim se for no início da infecção o soro é suficiente seria suficiente mas como é norma geral protocolo sim no caso desse o soro seria suficiente depois que ele começar a alisar a célula para trazer o banco não e infectar outra 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 isso isso a geriria é com parte que foi liberada e ele age no extracelular isso é RNA o polaridade é positiva não não é fita dupla fita dupla fita dupla é rápido virídio não é a replicação rápida ele produz um progênio viral até mais baixa comparado aos outros vírus tá o problema é que ele está intracelular em um dos tecidos mais isolados tá é isso tá bom gente todo mundo entendeu esse esquema aqui tá então o que é importante saber a resposta imune moral especificamente adaptativa tá a formação de uma resposta específica ao antígeno ô gente vamos lá pelo amor de Deus vai dois aí no fundo vamos lá é a criação de uma resposta altamente específica e também formação de células de memória tá certo essa questão é que explica justamente essa diferença entre resposta imune primária e secundária tudo bem alguém tem alguma dúvida com relação a esse quadro aqui esse esquema não então vamos lá tá vamos falar agora um pouquinho dos aspectos gerais da resposta imune celular que também vai ter essas mesmas características uma resposta específica ao antígeno ao organismo estranho como também a formação de células de memória tá certo a resposta imune celular já está relacionada a qual tipo de patógeno exógeno ou endógeno endógeno tá são micro-organismos são patógenos tá que estão no espaço intracelular ou mesmo são células do próprio organismo tá certo só pra gente ver um exemplo não é uma aplicação a gente falou da questão da vacina a gente mostrou aquele quadro pra vocês ali uma resposta imune celular é justamente aquele tipo de resposta contra células concorda que tem uma das capacidades da resposta imune celular é destruir células do próprio hospedeiro tá certo digamos a gente pega um combaia um camundongo tá bom e a gente extraia desse camundongo um pedaço de tecido dele esse pedaço de tecido não são células desse próprio animal aqui ou seja o organismo dele visualiza essas células ou mesmo identifica essas células como algo próprio certo é considerado antígeno pra esse animal aqui pra ele mesmo é considerado um antígeno não então não vai induzir resposta imune contra as próprias células tá certo agora e se a gente pegar esse essa camada de células esse epitélio desse animal e transplantar pra um outro indivíduo e aí ele vai reconhecer esse conjunto de células esse tecido como o que hein Lília como não próprio como estranho tá certo o que vai determinar então esse animal aqui transplantado esse tecido aqui ele vai permanecer saudável nesse animal não vai ocorrer justamente isso a rejeição tá a gente vai ver uma aula mais a frente a gente vai falar de rejeição ou mesmo resposta imune frente a transplantes a questão da rejeição e tudo mais tá mas por que que é rejeitado só pra concluir por que que é rejeitado por esse outro animal aqui porque não é dele porque é algo não próprio vem o que de uma forma são células mas são células estranhas são antígenos que vão induzir uma resposta imune específica contra essas células aqui tudo bem quem perguntou gente o imunossupressor também tem a função de diminuir a estimulação dessas células estranhas que seriam de um órgão transplante por exemplo pra que forme uma resposta imune contra elas então os imunossupressores servem pra inibir a resposta imune pra diminuir a indução dessas células pra formação de uma nova resposta imune contra ela como assim em quantidade sim mas você vai ter uma diminuição sim isso vale só no digamos assim o imunossupressor ele não tem a função única de diminuir a rejeição a um tipo só de antígeno o imunossupressor ele vai ele vai atuar como uma forma de diminuir o sistema imúnico por completo então a indução de uma resposta imune pra um organismo uma pessoa vamos ver falando do animal que receber um órgão transplantado que está tomando imunossupressor ele é muito mais susceptível a infecções então tem que tomar cuidado com relação a isso tá por isso tá bom o que vai acontecer então com esse indivíduo que recebeu esse grande número esse tecido repleto de células que ele considera como antígeno ele vai fazer o que com esse tecido hein gente com esse animal aqui ele vai viver normalmente não digamos que seja um órgão pra ele vital um rim fígado e aí se não foi feito não foi feito nenhum teste de compatibilidade aí ele vai o que rejeitar esse órgão muitas das vezes esse daqui vai levar o que esse animal aqui agora ele pode ter dois destinos se houve compatibilidade entre o doador e o receptor essa pessoa esse indivíduo que recebeu ele vai viver o que normalmente certo sim ou não certo e se não houve essa compatibilidade esse órgão vai ser rejeitado e essa pessoa corre muito menos o risco esse animal e do que de falecer né praticamente patinha pra cima aí por que que isso ocorre por que que isso ocorre qual que é a causa da morte justamente o que essa rejeição ao órgão transplantado quem que determinou a morte ou a destruição desse órgão transplantado o sistema imune adaptativo mais especificamente a resposta imune celular tá qual que é a diferença de atuação do resposta imune moral da resposta imune celular é o seu mecanismo efetor a resposta imune moral era a produção do que a gente viu de anticorpos que agiam em que espaço extracelular então estava relacionado a micro-organismo invasores exógenos se for um grupo de células que passou incorporar esse indivíduo como sendo um transplante ou outra forma já são isso daí um tipo de invasor o que? endógeno faz parte daquele organismo ou fez parte a partir de que foi transplantado correto? frente a essas células estranhas existe um mecanismo específico também chamado que é pela resposta imune célula cuja célula praticamente efetora elas foram eliminadas destruídas pela resposta imune celular que também é específico para os diferentes tipos de invasores endógenos tá certo? sim as mesmas funções a mesma morfologia isso tá idêntica vamos colocar assim em função estrutura idêntica é justamente o que? devido a característica genética então você vai ver por exemplo que mesmo a função dos órgãos diferentes animais diferentes pessoas sendo da mesma espécie você tem funções não diferenciadas mas diferenciadas com relação não ao tipo mas sim ao nível dessa diferenciação a estrutura então muitas vezes isso é codificado pelo que? pelo código genético pelo material genético da célula então essas células são modificadas por quê? porque algumas células primeiro a gente vê aí diferentes o que compõe um tecido transplantado? você tem células intersticiais do próprio tecido você tem receptores para diferentes tipos de substâncias liberados no tecido então você tem por exemplo células que são diferentes aí a gente tem diferentes tipos de sanguíneos então a irrigação por exemplo de um tecido devido de um tipo X de sangue de um indivíduo que tem um tipo X por exemplo de sangue é totalmente diferente de um outro que tem tipo Y porque muda receptor muda estrutura você muda a função é a mesma mas você tem toda essa mudança então além do tipo sangue tem que ser a consanguinidade você tem outras alterações também de diferentes tipos de proteínas inseridas também no sangue como também receptores de membranas tem uma série de diferenças entre diferentes doadores isso não você tem uma série de diferenças aí tá oi sim 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 ah sim sim você tem os camundongos que fazem indivíduos a parte das linhagens purificadas com relação ao sistema imune então você tem um controle genético maior nesse animal então você tem muitos animais que são animais imunossuprimidos não digo imunossuprimidos eles são pouco reagentes a antígenos tá então uma linhagem específica aí já é uma disfunção genética daquela linhagem de animais que são utilizados sim porque se você pegar uma outra linhagem que já passa a ser imunocompetente toda uma estruturação normal que é vista na maioria dos animais induziria uma resposta uma rejeição não seria possível a pesquisa por exemplo sim são livres de patógenos específicos são tudo mais sim tanto é que até não sei como era o biotério devia ter o maior cuidado com relação a entrada saída de animais exatamente com relação a isso sim eu só vi a manchete mas não cheguei a ler não cheguei a ler aí tem uma ampla discussão mesmo também eu acho que não é possível ele é bom meu Deus do céu imagina é aí seria o mais radical não é possível mas eu não assim eu desconheço da matéria já ouvi falar mas ainda não peguei pra ler nada disso não existe eu sei que até tem um grupo mas eu não li especificamente o que seria agora é isso vamos ver até que ponto chega isso em relação a isso tá bom bom vamos lá pessoal então qual que seria a forma efetora dessa resposta imune celular ao ponto de eliminar né essas células aí que foram identificadas como antígenos ou que apresentam induzir uma resposta imune contra elas tá são justamente uma célula do organismo tá chamadas um grupo de células citotóxicas tá são diferentes tipos de linhagem a gente vai falar mais pra frente e esse é um tipo de resposta que ocorre normalmente no organismo de um indivíduo nem precisando apresentar como um invasor tá por exemplo a todo momento a gente tem formação de células no organismo repitalização seja na pele seja em mucosas uma série aí de diferentes tipos de tecidos que tem essa capacidade de repitalização então a todo momento você tem divisões celulares certo será que todo momento né será que nenhuma dessas divisões celulares não pode originar células que tenham funções diferenciadas que tenham estrutura diferenciada pode ou não pode ou tem essa possibilidade tem tanto é que grande maioria dos indivíduos eles tem uma predisposição a produzir essas células diferenciadas tá a produção maciça tá a grande quantidade dessas células diferenciadas ao ponto de essa produção não ser controlada acaba desenvolvendo uma doença amplamente conhecida que é o câncer tá o que é o câncer ou a neoplasia né justamente o que é o desenvolvimento de um grupo de células totalmente diferentes quanto a função como também a sua estrutura que crescem né ela falou aí cresce o que a medida totalmente descontrolada se multiplica de forma muito mais rápida comparada a uma célula inicial tá certo uma célula inicial tá bom por que que isso acontece muitas vezes porque muitas das pessoas elas tem maior predisposição até outras não inclusive isso tem relação genética com parentesco com ascendentes tá que isso está intimamente relacionado com a capacidade do sistema imune de fiscalizar essa divisão celular ao ponto que pessoas imunossuprimidas elas tem maior risco de ter justamente o câncer em decorrência do mau funcionamento desse tipo de resposta imune tá então a resposta imunicelular ela está amplamente distribuída no organismo do animal e com função praticamente contínua com atuação contínua no organismo justamente o que essas células que foram produzidas modificadas que tem uma formação de caráter neoplásico ou seja uma nova forma né a neoplasia né uma nova estrutura nova forma tá necessitam ser destruídas pelo organismo ao ponto do que de não se multiplicarem não formando esses tecidos diferenciados esse câncer esse tumor tá então é uma resposta contínua feita por células do organismo então está muito relacionado essa questão da imunossupressão também com a presença ou não de câncer tá bom tanto na população humana como também saúde animal isso tem uma relação muito grande também então animais que são geralmente não recebem uma nutrição adequada não tem um status fisiológico adequado também não vão ter uma resposta imune adequada consequentemente aumenta a predisposição esses animais apresentarem também neoplasias tá isso também está associado aí então células velhas células infectadas células neoplásicas são comumente diariamente destruídas pela resposta imune celular tá por exemplo uma célula sanguínea elas duram pra sempre no organismo não elas são amplamente praticamente o que recicladas melhor dizendo destruídas e no lugar dela sendo liberadas células novas tá certo qual é o órgão frente que vocês já viram isso nos órgãos linfóides qual que é o órgão necessário por esse recrutamento essa destruição de células sanguíneas o baço né importante órgão linfóide secundário aí então justamente ocorre essa destruição porque lá que estão alojadas as células grande parte das células cetotóxicas tá certo então são nessas células que são nesses órgãos são o que aprisionados e destruídos essas células tá bom então o baço ele passa a ser o que um fator o que praticamente de purificação entre aspas de reciclagem dessas células aí tá bom repovoamento e tudo mais tá bom então células velhas células infectadas por exemplo células da mucosa lá infectadas pelo vírus da gripe tá macrófagos aí infectados por bruxela por exemplo bactérias importantes eles são destruídos por células cetotóxicas essas células específicas da resposta imune celular tá bom então vai determinar essa resposta imune as células estranhas que tem esse poder de fiscalização entre aspas aí do organismo por parte desse tipo de resposta imune ok diga aí sim seria como o sistema imune identificar não vou diminuir um pouco que eu tô uma próxima inflamatória mesmo do sistema imune e tá causando a lesão nisso daí sim né mas uma vez que você tem a presença de um micro organismo que induz uma resposta imune o indutor o sistema imune ele é desenfreado ele continua produzindo tanto uma resposta imune então por que que faz no caso da AIDS é algo totalmente fora porque a gente trata de um vírus um retrovírus que ataca a célula do próprio sistema imune mas você tem por exemplo pega um vírus que seja vírus da gripe por exemplo a lesão que ele tá causando também uma das formas desse tipo de lesão é causada por células citotóxicas que estão destruindo células ali que estão infectadas só que são células que estão perdendo sua função também então só vai ter início ou inibir esse tipo de resposta quando você deixar de ter no organismo o que induz essa resposta que é o agente infeccioso então uma vez iniciada essa resposta imune ela vai desenvolver enquanto tiver um indutor então é um mecanismo que começa e não para enquanto não for eliminado esse indutor não é à toa que você tem por exemplo indivíduos a gente vai falar muito de uma doença no sexto período não sei se alguém já ouviu falar que isso aqui é em gato que é chamada imunodeficiência viral felina ou imunodeficiência felina é a AIDS dos gatos é a mesma coisa esse animal ele vai sempre ser soropositivo porque o material genético do vírus mesmo eliminando o vírus ele vai estar presente ali e vai estar formando proteínas específicas do vírus que o organismo enxerga como algo estranho então sempre vai estar eliminando ao ponto de grande parte dos danos causados é pelo tipo de resposta imune específica mas mesmo assim ele continua eliminando sendo que o prognóstico é muito ruim não só pelo vírus está ali presente destruindo a célula ou causando alterações mas porque o sistema imune acaba induzindo também uma lesão muito grande no organismo mas por que ele continua? porque o fator que induz ele está aí presente isso se integra ali ao genoma da célula certamente isso tá bom? tá certo gente? e aqui olha lá pessoal vamos lá e aqui a mesma relação que eu falei que eu mostrei pra vocês naquele outro gráfico que a gente falou da vacina da questão da resposta imunomoral a gente coloca aqui com relação a intensidade de rejeição dada pela resposta celular de um organismo frente a um tipo de células que são estranhos pra aquele organismo tá? então uma vez que você teve né? digamos assim um enxeto de pele ali ou mesmo aquele tecido num animal diferente esses antígenos aqui vão induzir uma resposta imune específica que no caso é celular então vai chegar um ponto que você vai ter a formação uma intensidade de resposta rejeitando aquele tecido que chega ao pico e depois cai por que? olha lá o Igor isso daí fala juntamente que você acabou de falar pra mim isso o que que para essa rejeição somente quando você para não tiver mais o que? o que induz a resposta imune o que que estava induzindo ali? não é o tecido? ele vai destruir completamente esse tecido a ponto de uma vez excluído esse tecido você não tem células com a resposta imune efetora agindo isso o que que aconteceu aqui também além de criar essa resposta imune específica qualquer outra característica da resposta imune adaptativa criou-se o que aí? células de memória gente vamos lá tá então se esse organismo for entrar em contato novamente com esse mesmo grupo de células que induz uma resposta imune celular qual que vai ser a intensidade da rejeição? maior ou menor essa rejeição primária? vai ser o que? muito maior por quê? porque além de você já ter de novo esse tipo de indutor de resposta imune celular no organismo o que que foi criado aqui também nessa rejeição primária da de rejeição células de memória tá então essa rejeição de segunda intenção vai ser o que? o dobro justamente por você ter além do antígio que já está estimulando uma nova resposta imune você já tem células de memória contra aquele tipo de antígeno tá certo? então o que que a gente tem traz esses dois tipos de quadros tanto resposta imune moral quanto celular o que que eles tem em comum? é a produção de células de memória tá e ser também a última barreira de defesa de um organismo é a partir dali que eles vão ter essas duas características especificidade e produção de células de memória tudo bem? então sempre independente de ser resposta imune humoral ou resposta imune celular cada vez mais que esse organismo esse indivíduo entre em contato com o antígeno a resposta posterior vai ser muito maior que a anterior tá então isso a gente né você tem essa forma de uma progressão de intensidade de resposta imune tá certo? isso explica por exemplo se ele ter tomado cinco doses da vacina da raiva de ela ter cada vez cada vez que ela tomou a dose uma resposta imune cada vez maior tá uma resposta uma formação de anticorpos mais maior mas maior é boa né maior ainda tá maior do que a anterior mais intensa que a anterior tá bom tudo bem gente alguma dúvida com relação a essas características de resposta imune adaptativa então lembre resposta imune específica e formação de células de memória tá bom bom o que é importante no estabelecimento da resposta imune tá a resposta imune o primeiro passo seria reconhecer o antígeno certo reconhece e seria importantíssimo destruir somente o que é estranho não é isso tá o que que acontece se esse organismo continuar ou começar a destruir o que é próprio dele isso é normalmente encontrado nas respostas imunes não somente em disfunções tá então aqui o que que o organismo tem que ser ele tem que ser tolerante aos tecidos normais certo então a gente volta vai falar mais pra frente que a gente vai ver o mecanismo de seleção dessas células que acompanham a resposta imune ao ponto que durante a vida fetal tá dos diferentes tipos de seres aí especialmente humano como também os problemas mamíferos tá você já tem o organismo desse animal ele já vai reconhecendo o que que é próprio o que que não é um próprio tá então o importante aqui do organismo imune é reconhecer um antígio que é realmente estranho tá distinguir o que é estranho tolerar o que é um tecido normal tá o que muito desses erros pode determinar a formação de doenças autoimunes e esse é um ponto importante tá a gente vai falar mais no final da disciplina o que são essas doenças autoimunes tá e essa tolerância a gente vai ver que justamente é o mecanismo dessa seleção tá bom a gente vai ver isso daí então o que que é importante pra isso daí então a tolerância nada mais é de reconhecer essa célula antes dela ser liberada no organismo então durante a formação fetal tá todas as células do sistema imune ou mesmo as linhagens as células precursoras do sistema imune entram em contato com essas células do organismo que está sendo formado ali se essas células do sistema imune reconhecer a célula do organismo como algo estranho essa célula desse sistema imune ela tem que permanecer no organismo não ela tem que ser eliminado ela tem que ser o que isso é uma parte de uma seleção negativa então ela tem que ser retirada de circulação então o que que é importante durante a sobrevivência formação fetal desenvolvimento do sistema imune você tem que estar tendo o que a aquisição de células do sistema imune que não respondam contra as células do próprio organismo mas senão como que ela vai distinguir o que que é próprio e o que que é não próprio não tem como isso acontecer tá certo gente então esse desenvolvimento da resposta imune a seleção das células de defesa então se a célula responder contra ela é uma seleção negativa ela tem que ser retirada de circulação se essas células das linhagens do sistema imune não reconhecer as células do próprio organismo como estranha elas tem que daí o que? ficarem no organismo permanecerem fazer parte da composição das células do sistema imune certo? isso aí já vai ser selecionado de forma positiva bom? então quando que ocorre a seleção dessas células da resposta imune que estão envolvidas como linfócitos neutrófilos linfócitos por aí em diante é durante a vida fetal tá? varia aí o tempo diferentes espécies de animais mas mamíferos geralmente aí em torno aí de 40 até 150 dias de gestação é onde você já está tendo esse início aí da seleção tá? por parte dessas células então uma vez que ocorreu algum erro uma tipo de seleção negativa de células que eram para ser eliminadas e foram mantidas isso induz ou pode determinar a formação de doenças autoimunes tá? uma das doenças autoimunes mais conhecidas é o chamado lúpus se alguém aqui já ouviu falar né? então você tem lesões vasculares você tem lesões de alguns órgãos diferentes sinais clínicos relacionados justamente por uma disfunção imunológica tá? ou seja seus próprios sistemas imunes induzindo os próprios órgãos suas células induzindo a formação de uma resposta imune tá ok? então isso é o que vai determinar o que a gente chama de tolerância tá? 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 como assim sim, sim tá relacionado ao reconhecimento como antígeno justamente por isso tá? Elayne auxilia de dada característica por exemplo que a gente fala muito da questão da via alternativa que a gente falou a proteína C3B de se ligar facilmente ao receptor depende do tipo de composição da membrana plasmática tem toda essa relação também que a gente já falou tá? tudo bem gente? tá bom? todo mundo lembra dos órgãos linfóides? tá? fizeram um baita com trabalho lá dos órgãos linfóides eram divididos os órgãos linfóides primários e secundários lembram? qual que é a diferença dos órgãos linfóides primários e um secundário? isso isso o segundo seria o secundário seria a forma mais de maturação das células não é isso? e aglomeração e alojamento dessas células não é isso? enquanto primário justamente tem a produção ou maturação ou diferenciação das células tá certo? a gente vai ver que esse controle do sistema imune justamente está na atuação adequada desses órgãos linfóides também tá? parte de medula óssea baço linfonodo fora os outros também que a gente vê placas de pé tonsilas tem uma série de outros órgãos linfóides secundários também tá bom? faltou um nossa aqui está totalmente errado né? adequado não adequado tá? um funcionamento adequado tá? do sistema imune primeiro seria a não produção de células autorreativas o que acontece se a medula óssea começar a produzir células da defesa células glóbulos brancos defeituosas que passam a reconhecer algumas células dele mesmo com algo estranho com um corpo estranho uma doença autoimune a formação por exemplo de leucócitos de células de glóbulos brancos totalmente alterados quanto a sua forma ou sua função também como que vai ser o estabelecimento da resposta imune por esse indivíduo? vai ser adequado ou inadequado? inadequado tá? é essa a pergunta vai ser eficaz ou não? não tá? então as doenças chamadas autoimunes elas podem ter origem tanto relacionadas a má função ou má produção dessas células como também uma falha inclusive de órgãos linfóides secundários tá certo? todo mundo aqui já ouviu falar de um quadro clínico chamado leucemia não ouviu falar? qual que é uma das formas de cura da leucemia? fazer transplante de medula óssea quais são os sintomas geralmente que uma pessoa começa a ter quando tem leucemia? infecções constantes uma pessoa ela vai ficando uma pessoa leucemia ela vai ficando o que? um grau de resposta imune bastante deficiente então ela vai se tornando imuno deficiente ela vai se tornando imunossupressora imunodeficiente melhor dizendo ao ponto do que? que essas células para melhor funcionamento elas tem que ser trocadas na sua origem que justamente que se dá para o meio de transplante de medula óssea tá certo? agora se a gente já estava falando de rejeição quando a gente fala de um tecido já pronto formado com células todas já maturas específicas imagine como deve ser o grau de adaptação o grau de compatibilidade de uma medula óssea ela tem que ser ao extremo porque as células da medula óssea já são células diferenciadas já são maturas as células produzidas na medula óssea são células ainda o que? primitivas são células ainda precursoras de outras células então uma célula que a gente costuma falar como a gente tem a chamada células-tronco células que dão origem a outras células elas tem uma grande quantidade de receptores uma grande diferenciação com base na estrutura uma grande quantidade também de difulsões diferenciadas então logicamente essas células elas tem que ser exatamente idênticas a do doador tá certo? com isso que a gente tem uma grande dificuldade de encontrar doadores compatíveis e de medula justamente por isso tá bom? por justamente ser um sistema regulador tanto é que a partir do momento que uma pessoa recebe um transplante né? o do medula essa pessoa praticamente ela tem que ficar isolada praticamente do meio externo não tem? porque ela ainda está susceptível a novas infecções então muitas vezes o reconhecimento da estabilização da medula demora ainda alguns meses então tem que tomar cuidado com a questão de infecções tá certo? acaba sendo mais imunossuprimida porque a medula óssea você não tem a função adequada dela tá bom? em relação a isso a produção das células como também a maturação então é envolvido desde a atuação do órgão linfóide primário como também de secundário tá ok? diga aí não a gente vai ver que maturação linfocitária ela dá justamente geralmente ou no trajeto quando é liberado da medula óssea até no órgão linfóide secundário ou justamente só no órgão linfóide secundário tá? especialmente linfócito B linfócito T você tem nesse trajeto mas a medula óssea ela forma células indiferenciadas tá? não corre a maturação direta tá bom gente? então resumindo parte aí do mecanismo de resposta imune ou melhor dizendo a gente fazendo uma analogia tá? o sistema imune seria os órgãos de defesa então a gente for pegar todo o sistema imune vocês viram aí a gente estudou a questão da resposta imune inata que é uma resposta imune inespecífica a organização da resposta imune em tendo células específicas para cada tipo de resposta imune tanto inata como adaptativa sendo ela moral ou celular diferentes órgãos diferentes funções envolvidas na resposta imune a gente falou de órgão linfóide primário órgão linfóide secundário então eles formam uma rede de cooperação entre essas células diferentes órgãos ao ponto de conseguir proteger o organismo como um todo nos mais diferentes órgãos nos mais diferentes tipos de tecidos tá? ao ponto de a gente ter um sistema imune né? colocando aí um exemplo como se fosse todo um estado todo um país ou seja as defesas de um território tá? a gente vai ver que para cada tipo de invasor você tem um tipo de defesa né? isso que a gente falou então você tem pelo ar pelo água pelo mar pela terra você tem diferentes tipos aí de defesas tá? um estrangeiro ou seja algo de fora tá? que venha que entre nesse organismo que entre nesse país colocando analogia aí tá? ele deve ser o que? expulso tá certo? algo não próprio daquele país certo? fim aos estrangeiros né? fechava a defesa fazer tudo tá? só o que você deve ter também com relação ao que é estranho muitas vezes o que é estranho né? ele vai produzir ele vai ser reconhecido como estranho é o primeiro local tá certo? se ele induzir se ele for reconhecido como algo estranho a um organismo ele tem que ser o que? eliminado ele tem que ser neutralizado tá certo? mas digamos que ele passa a morar naquele país certo? ou seja ele se torna um cidadão bom ele vai ser o que? agora ele é exógeno ou endógeno? hã? isso um cidadão bom ou seja daquele próprio país ele é algo o que? que vive naquele estado ele vive naquele país naquele organismo não é isso? certo? frente a isso esses cidadãos bons eles tem que ser o que? eles tem que ser tolerados desde que ele não comece a fazer o que? agir de forma diferente então uma célula de um tecido faz parte daquele estado faz parte daquele país daquele organismo concorda? se ele tiver agindo normalmente atuando as células secretando proteínas normais tendo a exercendo a função normal tendo a morfologia adequada essa célula vai ser tolerada ela vai permanecer naquele organismo concorda? agora e se ela se tornar um cidadão ruim que passa a não exercer suas funções né? a não praticar seus deveres por exemplo ela vai ser o que? ela vai ser tolerada? não ela vai ser também o que? eliminada ou expulsa do organismo frente a o que? por meio de células efetoras tá certo? gente então os diferentes tipos aí de resposta imune estão relacionados aos diferentes tipos de patógenos tipos de invasores então a todo momento a gente tem uma atribuição do sistema imune que é de fiscalizar o que tem ou não tem de errado no organismo então desde que a gente fala de um antígeno ele não é algo estranho ao organismo que veio de fora do organismo o que é realmente algo um antígeno que é algo estranho ele pode ter aparecimento de dentro do próprio organismo como uma célula neoplásica como algo estranho estão entendendo esses diferentes tipos de resposta imune? então para esses diferentes tipos de antígenos você tem diferentes mecanismos de eliminação desses antígenos tudo bem gente? entenderam essa parte? Oi Cristiane sim aqui seria já o que? o cidadão o cidadão que não faz justamente o que? do próprio organismo já seria o que? um corpo estranho seria um invasor endógeno digamos assim e aqui o estranho seria o exógeno essa analogia só para a gente tentar fazer tá bom gente? está acabando só para a gente terminar então um invasor um agente infeccioso um patógeno um vírus, bactéria e tudo mais qual que é o primeiro passo para ele ser reconhecido para ele ser considerado um antígeno? ele tem que ser reconhecido como algo estranho ou se ele não for reconhecido o que vai acontecer? se ele não for reconhecido como resposta imune ele vai ser eliminado? se não for reconhecido como substância estranha ele vai permanecer no organismo vai induzir a formação de uma resposta imune? não então ele vai permanecer livre ali e fazer o que quiser se ele for reconhecido como uma substância estranha como um invasor como um agente ele vai ser reconhecido também o que? como um antígeno que vai induzir uma resposta imune tá certo? ser reconhecido é o primeiro passo qual que é o segundo passo de uma resposta imune? específica aqui que a gente tá falando adaptativa é o que? o que? como não? sim mas pra apresentar o antígeno precisa fazer o que antes? fagocitar ou seja capturar esse antígeno capturar esse micro-organismo geralmente são células que realizam fagocitose a partir daí isso daqui esse reconhecimento dessa captura que sistema imune que a gente tá falando que faz isso? resposta imune inata a partir daqui depois da captura já vai passar a ser o tipo de resposta imune adaptativa tá? que a gente vai começar a falar mais especificamente na aula que vem tá bom? a partir do momento que ele é capturado você pode ter diferentes destinos pra esse tipo de resposta pra esse tipo de invasor ou ele pode expressar um tipo de resposta imune moral pode expressar a resposta imune celular ou seja características relacionadas a um antígeno que vai induzir diferentes respostas do organismo como também se for esse invasor capturado por um determinado fagócito um macrófago dependendo até do tipo de invasor ele pode sobreviver até dentro de um fagócito a gente deu falou um exemplo por exemplo uma bactéria chamada brucela tá? ela pode sobreviver ali só que isso pronto já condena praticamente esse organismo não a gente vai ver que existe também estabelecimento de outros mecanismos a ponto de conseguir destruir essa brucela que estava sobrevivendo ali também tá? então depois daqui dessa captura qual que seria o próximo passo pra determinar pra conseguir se livrar de uma vez desse invasor fagocitose capturou o que ele vai fazer a fagocitose qual que é o outro objetivo da fagocitose isso isso vai identificar qual que é o tipo de patógeno pra quê? pra criar uma resposta imune específica qual que é a função dessa resposta imune específica? daí é o que? sim anticorpo ou criação de células específicas vai fazer o que com esse invasor? destruir eliminar acabar de vez com esse invasor tá certo? então o próximo passo seria o que? a eliminação desse invasor que pode ser de diferentes formas tanto componentes e vetores por meio de resposta imune humoral ou resposta imune celular estão entendendo? além desses três dessas três funções ou três características da resposta imune qual que é a quarta resposta e uma das mais importantes da resposta imune adaptativa? o que tem que acontecer durante desde a da captura reconhecimento captura e antes da eliminação? produção de células de memória também ou seja o organismo tem que colher informações a respeito desse antígeno pra que? numa outra possibilidade numa outra oportunidade que o organismo entre em contato com esse antígeno ele consiga também o que? já eliminar esse antígeno em tempo até mais rápido do que antes certo? então é importante que esse antígeno também seja memorizado tanto pela resposta imune moral como também pela resposta imune celular certo? o que que difere qual dessas funções são exclusivas da resposta imune adaptativa? qual é a única característica que difere da resposta imune adaptativa da resposta imune inata? produção de copos não pode ser ela mas especificamente qual? principalmente essa capacidade de memorização do antígeno estão entendendo gente? tá? então a gente vai ver que a gente viu o que? por que que você tem a resposta imune inata? ela também vai ter características de reconhecer capturar e até eliminar por meio da fagocetose a eliminação da fagocetose se dá por um processo específico da resposta imune? não de um aspecto geral só que a gente vai ver que alguns patógenos para poder serem capturados eles tem que ter induzido uma resposta imune específica uma das funções para um que só pode ser determinado por uma célula conseguir fagocitar um antígeno se deve ao fato por exemplo de existir esse antígeno induzir a formação de anticorpos por exemplo sem ter ocorrido a formação de anticorpos muitas vezes você não corre nem aprisionamento nem a captura desse agente infeccioso tá certo? isso mas de toda forma em algum momento algum tempo vai ter que ser fagocitado sim, sim exatamente mas a maioria isso exato essa minoria é processada induzida formada passada a informação para a formação de uma resposta imune específica tá bom? tudo bem gente? tá? então resumindo a aula de hoje a gente viu que existe uma resposta imune específica para diferentes tipos de patógenos se for um micro-organismo extracelular ou se for um micro-organismo intracelular ele vai induzir a formação de células ou estimulação de uma resposta imune específica para depender do tipo de patógeno certo? tanto se for um extracelular como um intracelular vai induzir a formação de uma resposta imune específica então vai chamar aqui para essa reação para essa resposta diferentes grupos celulares relacionados a diferentes tipos de resposta imune tá certo? então tanto se for um invasor extracelular ou intracelular ele vai ser necessário ser feito o que? a captura desse invasor ou primeiro reconhecimento dele como antígeno para depois ser feita a captura e posteriormente a destruição tá certo? então tanto se for um extracelular ou intracelular ele vai determinar né? a ação de células processadoras de antígeno também chamadas de células apresentadoras de antígeno qual dá o exemplo de uma célula apresentadora de antígeno? macrófago células dendríticas por exemplo a gente vai falar disso na aula que vem o que vão fazer essas células? vão apresentar outras células específicas da resposta imune tá? por exemplo o linfócito teuxiliar que vai aí diferenciar se vai ser resposta imune moral resposta imune celular tá? que vão ser células já sensíveis a esse antígeno vão conseguir reconhecer aquela informação que o fagócito tá passando uma parte daquele fagocitou desse antígeno que é apresentado essas células do sistema imune da resposta imune específica a partir daí é que você tem uma resposta específica pra cada tipo de antígeno tá certo? que aí vai ser formado por células que vão produzir anticorpos que estão relacionados ao tipo de resposta imune qual? células que vão produzir anticorpos resposta imune o que? humoral tá? e as células efetoras resposta imune celular tá certo? ou seja isso daqui vai determinar a formação a destruição dos tipos diferentes tipos de antígenos além disso o que vai acontecer tanto na extracelular como também na intracelular? a produção de células de memória tá certo? então vocês notem que o que vai diferenciar de uma resposta imune humoral que está relacionada com a produção de anticorpos enquanto na resposta imune celular que está relacionada com a produção de células efetoras citotóxicas é a forma diferente de você tem de eliminar diferentes tipos de patógenos mas a função é praticamente a mesma é destruir um invasor e também produzir células de memória tá certo? então a grande diferença da resposta imune inata que nós vimos até aqui com a resposta imune adaptativa é que a resposta imune adaptativa tem essa função de produzir células de memória e produzir mecanismos efetores que vão determinar a destruição desse invasor de forma mais específica tá? aula que vem a gente vai começar a falar de anticorpos a gente vai ver o quanto isso daqui é específico como também a resposta imune celular lá a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver o quanto isso daqui vai ver a gente vai ver a gente vai ver